Um pesquisador da Universidade Federal de Sergipe desenvolveu um aplicativo que aumenta a precisão das cirurgias neurológicas. O mecanismo criado é simples e pode salvar muitas vidas. A tomografia identifica o local exato do tumor no cérebro. Com o auxílio de marcadores, o aplicativo faz a leitura das imagens, compara com a visualização de momento da cabeça do paciente e indica o ponto exato da incisão. Vem a grande importância e o grande interesse do aplicativo, porque a gente utiliza a força computacional presente no aparelho celular, no smartphone, que a gente utiliza todos os dias, e retira dessa força computacional a capacidade de localizar um ponto de maneira precisa e ofertar também a cirurgia minimamente invasiva para pacientes para os quais ela não seria ofertada. Um procedimento menos invasivo reduz os riscos de sequela. A partir do momento que eu faço cortes menores, eu lesiono menos o paciente. A cirurgia, querendo ou não, ela é uma lesão, é uma agressão ao paciente, uma agressão necessária. Eu realizo essa agressão necessária para poder atingir meu objetivo, seja ele qual for, por exemplo, retirar um tumor. O projeto é resultado do trabalho de doutorado do médico Bruno Fernandes. Guilherme é estudante do segundo período de medicina e participa da pesquisa. A premissa do aplicativo é algo muito simples. Ele faz uma transformação que é matematicamente simples. Existem outras técnicas que não são necessárias para o nosso caso, que são matematicamente mais complicadas. Mesmo em ambiente de estudo, o aplicativo já foi testado em três cirurgias reais e apresentou resultados excelentes. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido até que ele seja aprovado para o uso da comunidade médica. É importante afirmar que esse aplicativo ainda está sendo utilizado em um ambiente institucional, em um ambiente de pesquisa. A ciência avança dessa forma, ela tem um tempo para acontecer. Até a gente sair de um projeto científico para uso na comunidade, isso tem um tempo, tem uma distância, que é justamente o tempo para a gente conseguir validar o método, mostrar a segurança dele, mostrar que ele consegue ser eficaz e seguro.